Música Galerinha do sexto ano do Ensino Fundamental, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho, sou professor de História, e hoje a gente vai praticar um pouquinho do que a gente aprendeu na aula de ontem, sobre a questão das teorias evolucionistas e criacionistas, e também de preconceito. Vamos lá para o tema da aula de hoje. A aula de hoje é o Praticando de História, África de Todos Nós. Vamos lá, eu vou passar mais questões para vocês, vou dar um tempinho para vocês pensarem, refletirem em cima delas, daqui a pouco a gente volta para ver a correção e também fazer os comentários com a nossa interatividade. Vamos lá, primeira questão na tela. Primeira questão fala o seguinte para a gente, a teoria da origem da espécie que Charles Darwin analisou, aqui tem umas questões para vocês, vocês vão analisar as questões, daqui a pouco a gente vai voltar para a nossa interatividade para ver o que vocês responderam. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Voltamos aqui gente com a interatividade, estou gostando da participação de vocês, estou vendo que vocês estão inteirados aqui e isso deixa o professor de vocês muito feliz porque é sinal que vocês estão aprendendo conteúdo, estão colocando em prática, estão respondendo para a gente aqui, agora eu vou ler umas respostas, primeiramente eu vou ler a questão, vou reler a questão para vocês, para a gente ter o assunto em dia, para a gente ter o que comentar aqui, vamos lá gente, na tela a primeira questão para a gente. Fala o seguinte para a gente, a primeira questão, a teoria da origem das espécies do Charles Darwin analisou, letra A, ele analisou a seleção natural das espécies, letra B, as mutações, letra C, o uso e desuso dos órgãos e letra D, hereditariedag, as características adquiridas. Vamos lá gente, que vocês responderam para a gente. A Luísa Yasmin enviou para a gente que a resposta correta é a letra C. O Márcio enviou para a gente que a resposta correta é a letra A. O Lionel Messi enviou para a gente que a resposta correta é a letra A, o Messi está assistindo minhas aulas, que legal, que bacana. O Gustavo Souza também enviou para a gente que a resposta correta é a letra A. A Maísa Angelina enviou para a gente que a resposta correta é a letra A. A Raiane Rosa, questão 1, letra A. A Maísa aqui está insistindo letra A, Maísa letra A, mais uma vez. E é isso gente, vamos lá para a resposta agora do gabarito, ver se vocês conseguiram acertar e ver o comentário também da questão, ok gente? Na tela o gabarito para a gente. Gabarito da questão 1 diz o seguinte, alternativa correta, letra A. A teoria do Charles Darwin, o darwinismo, analisa a seleção natural das espécies. Segundo o Charles Darwin, na sua obra, o mais apto conseguia sobreviver ao ambiente. Então as espécies estão, segundo essa teoria, em constante adaptação para sobreviver ao meio em que estão inseridas. Vamos lá ver o que o comentário fala para a gente. O comentário diz o seguinte, em 1859, sobre a origem das espécies por meio da seleção natural ou a conservação das raças favorecidas na luta pela vida, o nome dessa obra, a obra do Charles Darwin, mais conhecida como Origem das Espécies. O cientista observou que diversas espécies aparentadas possuíam características distintas, dependendo do local em que eram encontradas. Percebeu com isso como diversas espécies aparentadas possuem características distintas, dependendo do local em que eram encontradas. Basicamente o que o Charles Darwin analisou é como essas espécies conseguem se adaptar para sobreviver a um espaço específico. O exemplo que ele dá, que a gente pode colocar aqui para vocês, é das girafas. O que a gente conhece hoje é girafas como um animal de pescoço longo. Mas segundo o Charles Darwin, nem sempre foi assim. Esse animal foi se adaptando para sobreviver ao ambiente que necessitava que tivesse um pescoço alongado para comer as folhas da copa das árvores. Ok, gente? Entenderam, galerinha? Agora vamos lá para a segunda questão. Mais uma vez vou dar um tempinho para vocês. Vou ler a questão. Vou dar um tempo para vocês. Vocês vão ler a questão, enviar a resposta para a gente e a gente vai interagir aqui no nosso momento. Ok, galerinha? Segunda questão na tela. Segunda questão fala o seguinte. Pode-se dizer que o criacionismo se caracteriza pela defesa do seguinte argumento. Aqui eu vou dar mais questões para vocês. Alternativa para vocês lerem, refletirem. Daqui a pouco a gente vai voltar. E eu espero que vocês interajam com a gente, com a resposta de vocês. Ok, gente? Até a próxima. E aí Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto 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 Voltamos sexto ano, galerinha boa, alegre, feliz, inteligente, sabem tudo de história, responderam pra gente aqui a questão. Vamos lá voltar pra recapitular o que a segunda questão pede pra gente. Na tela a segunda questão. A segunda questão pede o seguinte. Pode-se dizer que o criacionismo, lembrando que a gente está falando de criacionismo, galerinha, se caracteriza pela defesa do seguinte argumento. Letra A. Todas as espécies de seres vivos existentes evoluíram ao longo do tempo segundo as leis de seleção natural. Opa, eu estou falando de criacionismo, então essa alternativa A já é descartada. Letra B. A vida, o universo e todos os seres existentes não passaram a existir do nada, sem que houvesse um ser superior e eterno que os tivesse concebido inteligivelmente. Questão de letra C. O desenvolvimento da vida e das grandes diversidades de seres vivos independe de algo externo, a materialidade da existência. Letra D. Nenhum ser vivo pode ter sido como membro de uma espécie independente das leis da seleção natural. Vamos ver o que vocês responderam pra gente aqui. A Maísa respondeu pra gente que a alternativa correta é a letra A. A Sara também respondeu que a letra A. A Ellen Marcele também respondeu que a alternativa correta é a letra A. O Pedro Henrique foi diferente das duas e respondeu que a resposta correta é a letra B. A Sâmile enviou pra gente a sua resposta, disse que a resposta correta é a letra A, assim como o Lucas Batista também disse que a resposta correta é a letra A. Já a Maria Luísa Ruiz respondeu que a resposta correta é a letra B. A maioria de vocês colocou que a resposta correta é a letra A ou a letra B. Vamos agora ver ao gabarito se vocês conseguiram compreender a questão e conseguiram responder de forma correta. Gabarito dá a segunda questão na tela pra gente. Segunda questão, Gabarito, a pergunta fala o seguinte. Pode-se dizer que o criacionismo, de novo, eu tô falando do criacionismo agora, galerinha, se caracteriza pela defesa do seguinte argumento. Resposta correta é a letra B. A vida, o universo e todos os seres vivos existentes não passaram a existir do nada, sem que houvesse um ser superior e externo que os tivesse concebido inteligivelmente. Portanto, galerinha, segunda questão, a alternativa correta é a letra B. Se vocês acertaram, parabéns. Agora, vamos lá pra terceira questão. Mais uma vez, vou dar um tempinho pra vocês. Vocês vão ler a questão e daqui a pouco a gente vai voltar pra debater um pouquinho esse momento de interatividade. É legal, eu conheço vocês. Vocês veem que o professor tá olhando o nome de vocês aqui no aplicativo e a gente vai interagindo dessa forma, ok, gente? Terceira questão na tela pra gente. Terceira questão. Então, etimologicamente, podemos entender preconceito como? Mais uma vez, quatro alternativas. Vocês vão ler, refletir e enviar qual é a resposta que vocês consideram a mais adequada. Legenda Adriana Zanotto 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 seguinte, etimologicamente podemos entender preconceito como? Letra A, preconceito é uma palavra de origem grega que significa igualdade. Letra B, a palavra preconceito não possui uma definição exata. Será, gente? Letra C, segundo o dicionário da língua portuguesa, dá como formação etimológica da palavra, o prefixo pré e o radical conceito, formando a palavra preconceito. Letra D, preconceito é antônimo de racismo. Será que é isso, galerinha? Vamos ver o que vocês responderam para a gente. Qual a alternativa que vocês mandaram como alternativa correta na terceira questão? O Miguel enviou que a sua alternativa correta é a letra C. A Samy também foi na letra C. O Henrique mandou para a gente que a sua resposta correta é a letra C. O Gustavo também mandou que a sua resposta é a letra C. A Ana Paula também. Loíse Pinheiro também mandou que a sua resposta é a letra C. A maioria de vocês mandou que a resposta correta é a letra C. A Naira, da escola Raimundo Teodoro, enviou para a gente que a resposta correta é a letra C. O Lionel Messi, mais uma vez estou vendo que o Messi está assistindo as minhas aulas e isso me deixa muito desonzeado. Mandou que a resposta correta é a letra C. Que honra do professor aqui sendo assistido pelo Lionel Messi. Olha só, gente. O Carlos Henrique foi diferente dos demais e mandou que a resposta correta é a letra D. Será que todo mundo errou e só o Carlos Henrique acertou, gente? Mas o Adam Lucas também enviou que a resposta correta é a letra C. Vamos agora ao gabarito, ler o comentário da questão e ver se vocês conseguiram acertar. Gabarito na tela. O gabarito fala o seguinte para a gente. Resposta correta da questão 3. Gabarito de letra C. E, etimologicamente, podemos entender preconceito como, segundo o dicionário da língua portuguesa, dá como formação etimológica da palavra, o prefixo pré, que a gente já viu ontem que significa antes, e o radical conceito, que é uma ideia, uma definição de algo, que significa, na prática, um conceito preconcebido que você tem antes de conhecer algo. Ok, gente? Isso é preconceito, tá? Então, resposta correta da terceira questão, alternativa de letra C. Se vocês acertaram, parabéns para vocês. Sexto ano, uma turma ótima. Estou vendo que só tem gente inteligente. Isso está me deixando muito feliz essa interação que a gente está tendo agora. Ok, galerinha? Vamos lá agora para a quarta e última questão. Vou passar para vocês. Vou dar um tempinho para vocês lerem devagar, paulatinamente, e daqui a pouco a gente vai voltar com o momento de interatividade. Quarta questão para a gente fala o seguinte. Podemos definir racismo como alternativas. Daqui a pouco a gente vai voltar para a gente interagir e ver que vocês responderam. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Voltamos, sexto ano. Correção da nossa quarta e última questão. Está acabando, gente. É uma pena que está acabando. É tão legal a aula de hoje. Vou ver o que vocês responderam, mas primeiro a gente vai dar uma olhada, reler a quarta questão, para ver se vocês conseguiram compreender o que o enunciado pede para a gente. Quarta questão na tela. A quarta questão fala o seguinte. Podemos definir racismo? Quero saber racismo como? O racismo seria uma prática inexistente no Brasil? A palavra racismo não possui uma definição exata? O racismo e preconceito são antônimos? Racismo consiste no preconceito e na discriminação com base em percepções sociais baseadas em diferenças biológicas entre os povos. Será que isso é racismo, galerinha? Qual dessas opções, então, corresponderia o que o enunciado pede para a gente, uma definição de racismo? Vamos lá, vamos ver o que vocês responderam para a gente aqui. O Pedro Henrique enviou a alternativa correta, sendo a letra D. Já a Maísa enviou também que a sua resposta é a letra D. O Gustavo Souza, do CETE Escola Elisabessa Freire, está colocando que a quarta questão, resposta correta, é a letra D. O Carlos Henrique, a Samile, a Naira, estão enviando que a resposta correta é a letra D. O Lionel Messi, mais uma vez, o Messi, participando de nossas aulas, enviou que a resposta correta é a letra D. A Maria Eduarda enviou que a alternativa correta é a letra D. A Stephanie está falando que ama estudar. Que maravilha, Stephanie, porque eu também amo estudar. O Carlos Henrique enviou que a alternativa correta é a letra D. O Adriano também enviou que a resposta correta é a letra D. A Camille enviou que a resposta correta é também a letra D. E mais interações aqui. O Vinícius enviou também que a sua resposta é a letra D. A Yasmin Ferreira enviou que a sua resposta correta é também a letra D. Estou vendo que vocês estão apostando todas as fichas na resposta correta, sendo a alternativa de letra D. Vamos ver agora no gabarito, ver se vocês conseguiram acertar a resposta correta. Gabarito na tela para a gente. O gabarito fala o seguinte. A questão pede a definição de racismo. E o gabarito correto é a letra D. Racismo consiste em preconceito e na discriminação com base em percepções sociais baseadas em diferenças biológicas entre os povos. Isso é racismo. Você julgar que uma pessoa é superior ou inferior pela sua cor de pele, pela raça que essa pessoa pertence. Até porque o conceito de raça já não existe mais, né, gente? A gente sabe que são etnias diferentes que são aplicadas e são todas iguais perante a lei. E vocês como são? Pessoas inteligentes, alunos safos, alunos sábios. Sabem que preconceito não está com nada. Racismo não está com nada. E vão começar a agir de forma diferente do que normalmente age de maneira racista, tá, gente? Portanto, queria agradecer mais uma vez a participação de vocês. A participação de vocês faz toda a diferença para a gente aqui. Avisando que daqui a pouco a gente vai voltar com a aula do sétimo ano. Vocês vão ficar agora com a aula de geografia com o professor Gilson. Fiquem na paz e até a próxima. A sua aula continua no próximo vídeo. Fiquem na paz e até a próxima.